É um balanço positivo e o balanço positivo é que temos reparado que tem havido um grande reconhecimento, ou seja, eu tenho reparado, ao nível da notoriedade tem aumentado, não esquecer, por exemplo, na Digital News Report do ano passado, 2023, a luz aparece em sétimo lugar ao nível de credibilidade, ou seja, estamos a compararmos com empresas, com grandes empresas que são essencialmente de consumidor final e nós somos de B2B, ou seja, business to business, nós vendemos para empresas e estamos a compararmos com outras empresas que estão a venda completamente ao consumidor final e isso há aqui uma notoriedade, nós reparamos quando falo com várias pessoas que dão a questão da credibilidade, a questão do não sabia que a Lusa fazia isso, começa-se a ouvir com alguma ou com mais frequência do que era habitual, mas isto é um caminho que se tem que continuar a fazer, isto não se pode parar porque isto é, digamos, é um pouco de marketing, é um pouco também de notoriedade e a notoriedade faz-se fazendo, ou seja, se não formos falados o nosso nome é esquecido e a Lusa tem de continuar a ser falada. Em todas as democracias, a liberdade de imprensa e a liberdade de expressão, mas a liberdade de imprensa e o trabalho do jornalismo é essencial para a existência da democracia, não é para a saúde da democracia, é para a própria existência da democracia e nestes tempos, que são tempos tão difíceis para o jornalismo, é essencial que a comunidade esteja consciente e alerta para as dificuldades que o jornalismo enfrenta e para a necessidade de travar uma discussão sobre como é que a comunicação social deve ser financiada e deve ser apoiada pelo Estado e por todos nós.